Música nova em, e aí DJ Smith, tá foda mulher Desce com a mão na xerega, tá gostosinho, dá até vontade de transar Tava paradal no baile, fumando um baseado Mostrei pro DJ Smith a novinha que fode fácil Ela é piranha, dá pra geral Se tu chega com o beck, ela vai mamar teu pau Ela é piranha, dá pra geral Se tu chega com o beck, ela vai mamar teu pau Ela é piranha, dá pra geral Se tu chega com o beck, ela vai mamar teu pau Com a xerequinha desonesta, smoke mandar pra ela Com a xerequinha desonesta, ela veio pra favela Desce de quebratinha, dando bala da xereca Bola mais um, bola mais um E aí DJ Smith, é uma atrás da outra Só música nova, só pintada nela Ó, ela é piranha, dá pra geral Se tu chega com o beck, ela vai mamar teu pau Ela é piranha Bola mais um, bola mais um Se tu chega com o beck, ela vai mamar teu pau Se tu chega com o beck, ela vai mamar teu pau Pô mano baseado, mostrei pros DJs Bitch, é novinha que fode, faz Ela é piranha, dá pra geral Ela é piranha, dá pra geral Se tu chega com o beck, ela vai mamar teu pau Ela é piranha, dá pra geral Se tu chega com o beck, ela vai mamar teu pau Vai mamar teu pau Vai mamar teu pau Tchau 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 Tchau